Vai rolar a bola porque o que você quer é bola rolando, então vai autorizar Renato Marcília, daí o que você queria bola rolando no Serra Dourada, começa Goiás e Flamengo a decisão da Copa do Brasil daqui sai um dos participantes da Libertadores da América representando o Brasil no próximo ano aí está o goleiro Eduardo, sai jogando na esquerda, Dalton, hoje aparecendo como lateral esquerdo ele que jogou na ponta esquerda na partida de Juiz de Fora e não sei se efetivamente ele vai ser um lateral esquerdo mais um ponteiro esquerdo apoiando o seu ataque, tentativa de Wilson, já chegouzinho para tomar, combateu, ficou com ela insistiu, Josué, Piar, Rogério tira mal, Wilson, coloca direto na linha de lado, é só lateral para o time do Flamengo apenas como lembrete, esta Copa do Brasil foi muito combatida pelo atual presidente do Flamengo Gilberto Cardoso Filho, que cansou de dizer que por ele o Flamengo não participaria de nenhuma delas no entanto está aqui a salvação de sua participação como presidente do clube e também a possível salvação do Márcio Braga para concorrer na presidência com o título nas mãos veja como são as coisas, talvez Márcio Braga coloque, aliás o Gilberto Cardoso coloque o Flamengo da Libertadores num campeonato que ele não queria quando o Renato vaiado pela torcida tenta, Caucho chega e recebe falta na entrada dura de Richard e deu para perceber que o Renato é o jogador mais marcado pela torcida de Goiás só ele tocar na bola e receber muitas vaias Cobrança de Júnior colocado na meia esquerda do ataque do Flamengo, 0 a 0 são os primeiros movimentos, os primeiros instantes de Goiás e Flamengo que você acompanha pela TVE Canal 2, Rio de Janeiro pelas emissoras da Rede Brasil de Televisão Zinho passa pela bola Júnior, colocou na esquerda, Piar chega no apoio lá vem cruzamento na boca do gol, sobe tirando a zaga Josué recuado, Luvalor bonito na vinda e a falta e a advertência em cima de Júnior um corpo estendido no som camisa 10, Luvalor da equipe do Goiás firme do Júnior que chegou a fazer barulho alto Luvalor está caído e realmente entrou firme o Júnior Goiás TV Brasil Central de Goiânia o Alassi organiza seu time do Goiás aí pela direita Wilson recebendo Richard para, olha, progride faz um lançamento longo Ailton tirando Caucho tenta Renato Passou bonito Tocou na direita Caucho recebeu Tentou passar Passou Foi empurrado O árbitro mandou seguir o lance Ou está marcando falta? Marcou a falta Determinou falta contra a equipe goiana O Goiás que em dois anos de Copa do Brasil tem um aproveitamento de 100% aqui no Serra Dourada Foram oito jogos e oito vitórias Ano passado o Goiás terminou em terceiro lugar Foi eliminado pelo Sport na semifinal E o Flamengo terminou em quarto Foi eliminado pelo Grêmio na mesma fase Conosco TVU de Natal TVU de Recife TVE de Fortaleza TV Cultura de Teresina TV Cultura de Belém do Pará Rola batendo no jogador Diltinho saindo pela linha de lado É só lateral para o time do Flamengo Ao lado da grande área Vai continuar atacando pela direita Com Ailton Repondo Tentou o Bobô Passou no meio de dois Ailton colocou na área Buscou o Renato Já tirou a zaga Renato recuperou Trabalha pela meia Vai para a ponta Briga contra o adversário Insiste Tauton E a bola sai Sem que Renato possa dominar É arremesso manual Em favor da equipe Do Goiás que sai jogando rápido pela esquerda E agora lá Darãozinho por dois Jogador do Goiás O Niltinho e o Ailton Tenta sair o Goiás Tenta sair o Goiás O Wilson Não é combatido por ninguém Passou para o campo de ataque Coloca-se pela direita pedindo Ele faz o passe Errado Pela linha de lado O Pia Coloca em lateral Favorecendo o time Dono da casa O Goiás Januário Já fez nove jogos Nesta Copa do Brasil Cinco vitórias Dois empates Duas derrotas Quinze gols a favor E cinco contra Tem dois artilheiros Túlio e Aguinaldo Cada um com cinco gols Olha o Júnior Dominando na canela Recuperou na frente Lançou errado Richard Com dois toques Faz o corte Jorge Batata É outro Gaúcho Da equipe goiana Na esquerda com Dalton Subindo e enfrentando o Gaúcho Tentou Fagundes Foi desarmado A recuperação é feita pelo Túlio A bola sai pela linha de lado Impulsionada pelo jogador Do Flamengo Júnior É lateral Para o time do Goiás Ultrapassamos Cinco minutos Do primeiro tempo Goiás zero Flamengo zero Quem começa melhor Quem começa pior Raul Eu estou achando O Goiás Um pouco mais cuidadoso Nas jogadas de saída De defesa Para o ataque O Flamengo mais impetuoso Isso pode ser prejudicial Para ele Olha aí Januário Quando consegue o primeiro escanteio A equipe do Goiás No cruzamento do Wilson O corte feito pelo jogador Rogério coloca a bola na linha de fundo É o primeiro escanteio do jogo Desloca-se O camisa onze Josué para cobrar De pé trocado na ponta direita Levantou fechado Direto por trás da meta do goleiro Zé Carlos É só tiro de meta para o Flamengo O Flamengo também fez Nove jogos na Copa do Brasil Seis vitórias Três empates Está invicto Vinte gols a favor E cinco contra O artilheiro é gaúcho Também com cinco gols Futebol na rede Brasil Apoio Brama A número um Inteiro do seu vídeo O goleiro Zé Carlos Devolve Vai subir o Jorge Batata Briga Júnior pela bola Quem ganha é Túlio Insistiu Levou com o braço O árbitro viu e puniu Contra a equipe goiana Fica na bronca O centroavante Túlio Fica reclamando que antes Houve o pé alto do jogador Júnior Olha o Goiás no contra-ataque Pela esquerda Nildinho deslocado Derrubado pelas costas Cadê o cartão? Saindo o cartão Amarelo para Aildon Entrou duro sobre Nildinho E levou o cartão amarelo Cobrança de falta na esquerda Do ataque do Goiás Sem pressa Zero a zero E o Wilson Lateral direita Aproveitou para chegar Na lateral do campo Para falar com o técnico Sebastião Lapoli Ele pediu mais jogadas De toque de bola Pela ponta direita Tá aí o Wilson Com o meu poder Contra ele piá Ele enfia Procurava a colocação Do jogador Camisa oito O Fagundes Complicou-se todo O time do Flamengo O Flamengo Para mim em Januário Está um pouco nervoso Em campo Ele tem que se acautelar Senão vai ficar Complicada a situação Para ele Ao lado da grande área Falta do Zinho Em cima do lateral E teve uma grande Apresentação Na partida Do Na última semana Wilson Lá em Juiz de Fora Wilson tentou Rolou no time do Flamengo Apesar do Flamengo Ter ganho o jogo Aí está o camisa Dois de costas O seu vídeo Colocou no meio A cabeçada Tirou a zaga O Tofagundes Colocou pelo meio O Niltinho Tira Ailton Com popô Partiu Renato Pedindo o lançamento É para ele Na velocidade Saiu do gol Tranquilo Eduardo para defender Sai jogando rápido Bola-se Fagundes Para Prende Chega Pia Coloca na linha De lado Pia está meio Assustado Parece Olha o Josué Tenta jogar De individual Josué Ganhou no primeiro Ficou no Júnior No carrinho A bola é colocada Na linha de lado Pelo Wilson É só arremesso Uma nova No time do Flamengo TVE Canal 2 Rio de Janeiro Conosco TV Brasil Central De Goiânia TV Nacional De Brasília TVE de São Luís Do Maranhão TVE de Imperatriz TV Cultura De Belém Do Pará TV Mateira Malboré TVPio 12 De Juiz de Fora Em Minas Gerais Flamengo E Goiás Olha o cartãozinho Pro Josué Tá lá Um corpo Estendido no chão O Itemar E o cartão Foi para Fagundes Número 8 Do Goiás Também o Itemar Fez uma fita É Foi só sair o cartão Ele ficou de pé Curou Até eu pensei Grande remédio O cartão Até eu pensei Que fosse muito sério Cobrança do Piá 0 a 0 Lançamento longo Sobe cortando o capitão Jogada bonita do Wilson Dividiu Ele acabou caindo Mas não houve falta É do Zinho Insiste Coloca na linha de lado Do Josué E do sentido do Wilson Exatamente O Piá atingiu O lateral Direito do Goiás Ele foi com o pé Um pouquinho acima da bola E pegou de jeito O Wilson Está caído mesmo Ele está se colocando de pé 10 minutos ultrapassados No primeiro tempo Flamengo 0 Goiás 0 É bom jogo Raul Bom jogo O juiz está bem na partida E o que eu dizia Antes do jogo começar Sobre Gilberto Cardoso E o Renato Marcíliga Juiz É que o Gilberto Cardoso Pediu a CBF Para que o Renato Marcíglia Não apitasse mais jogos Do Flamengo Não adiantou pedir nada Mas enfim Está apitando bem Está conduzindo bem o jogo Mas exatamente Por que seria isso? É um dos melhores Se não o melhor Árbitro da atualidade brasileira Esse Marcílio Bom O que aconteceu Se você não lembra Foi no jogo Flamengo e Atlético Mineiro Era o Marcílio apitando Houve um gol de impedimento Do Atlético E o gol anulado Do Gaúcho Depois ele teve Uma atuação no jogo Flamengo e Bragantino Também foi ruim E houve um terceiro jogo ainda Da mesma forma Um jogo do Botafogo Ele também não esteve bem Então havia a preocupação De que ele estivesse Perseguindo os clubes do Rio Não só o Flamengo Como os clubes do Rio em geral Mas houve uma determinação Do Ricardo Teixeira Isso foi confidenciado Pelo Eduardo Viana O Ricardo Teixeira Chamou o Renato Marcíliga E pediu a ele Uma atuação Perfeita No jogo de hoje Que ele considera Um dos mais importantes Do campeonato do futebol brasileiro Essa decisão da Copa do Brasil E o Renato Marcílio Então veio com essa determinação Da CBF De fazer uma atuação perfeita Quando a bola Chega ao Idemar Tentou sair o fraquinho Afastou a retaguarda Do Goiás Vai organizar-se No contra-ataque O time goiano Mildinho Dalton Outra vez Mildinho Pura na travada Veio, hein A bola acaba saindo Em lateral Para quem gosta De retrospecto A última vez Que o Flamengo Veio aqui ao Serra Dourada Foi no dia 15 de dezembro De 88 E saiu daqui Com um empate Em 0 a 0 Aí está o Wallace Richard Vai lento O time do Goiás Tentando chegar ao campo De ataque Com muito cuidado Com muita cautela Wilson Olha o Luvanor Já chegou por baixo O piano corde Recebeu na volta Júnior Toto errado Júnior de perna esquerda Fica fácil para o Wilson O Wallace Passa para o campo De ataque Levanta errado No meio Júnior toma Faz o passe errado Conta errando passes O time do Flamengo Especialmente o Júnior É o terceiro consecutivo Que lhe erra E como grita O Sebastião Lapola Pedindo para o Josué Abrir na ponta direita E tentar penetrar Nas costas do Piar Tenta organizar-se Outra vez O time do Goiás Wilson Aí Josué Wilson Abre na ponta Tentativa do Luvanor E a falta Do Rogério Em cima dele Está montada a falta Contra a equipe Do Flamengo Na direita No ataque do Goiás A bola é rolada O Josué Devolveu Luvanor Foi no fundo Cruzou no capricho Passou por todo mundo Tira Rogério No sufoco Olha o que acaba saindo Na linha de lado Ela está certa Na bola Quando o Goiás Ataca pela direita Tem sua melhor opção Ofensiva Wallace Josué Poupeou Perdeu Júnior Vai organizar o contra-ataque Do Flamengo E fura pela direita Ailton Pisa fundo Vai embora Vamos acompanhar O camisa 2 do Flamengo Renato Patinou Não saiu do lugar Chegou Batata Esse é Dalton Batata Goleiro Eduardo Josué Wallace Dalton Wallace Recebe no meio Vai embora Na ponta direita Pedindo Wilson Sempre muito acionado Esse lateral Procurou Túlio No comando Vai Túlio Insistiu Rogério na marcação Conseguiu roubar-lhe a bola Descarregou Para o Gaúcho Chega Richard Faz a pinta No meio De dois Joga com o Eduardo Como zagueiro Ele coloca na esquerda Dalton 15 minutos Já foram ultrapassados Primeiro tempo 0 a 0 Goiás e Flamengo Está aí o Goiás Olha o cruzamento Na área Procura do Túlio Tira Rogério Widemar Zinho Caúcho Partiu Renato Está impedido O Renato Fica na bronca Mas não tem do que reclamar Raul Está me parecendo aqui Está sendo visto aqui No Serra Dourada O time do Flamengo Joga compactado Na defesa E no meio Com o Renato Solto na frente E jogando Em função dos resultados Que interessam a ele E o Goiás Ao contrário O West O West Precisa ganhar Precisa ganhar E por diferença de dois gols Está partindo para cima Olha lá Parte para cima E o Flamengo Está se Se cuidando ali atrás Só com dois homens na frente Aliás um O Gaúcho joga mais atrás E o Renato É o jogador Que joga enfiado Entre os dois zagueiros Diária do Goiás Aí está inteiro No seu vídeo Goleiro Zé Carlos Para a devolução Vale fazer um registro O placar eletrônico Do Serra Dourada É um espetáculo É a cores Tem anúncios Publicidade Aqui no estádio Realmente é uma maravilha Você fica olhando Parece uma televisão É o mais bonito O placar eletrônico Nesse estádio Que é um dos mais bonitos Do Brasil Tentou o Bobô Chegar apagadinho O Bobô foi desarmado Vai Niltinho Apanha pela esquerda Puxa o contra-ataque Para cima do Ailton Se passar Ficar na boa Foi desarmado Recuperou Deixou a bola sair Pela linha de lado Ele mesmo O quadro lateral O Goiás tem pressa O empate Não lhe interessa O Goiás tenta Rogério tira Vai Gaúcho Em busca da bola Isolado No meio de dois Chega a batata Gaúcho briga Batata Gaúcho briga Opa Briga mesmo Agora é briga Corpo a corpo O Gaúcho foi o primeiro Deu um pontapé Por trás No jogador do Goiás Está lá Um corpo Estendido no chão É Gaúcho Que agrediu O jogador do Goiás E recebeu o revírio Para mim É cartão vermelho Para os dois Tchau Muito bem Concordo plenamente O Gaúcho Exatamente como Bocati disse E você Confirmou O Gaúcho atingiu o primeiro O Batata revidou E se o juiz For bom mesmo Bota os dois Para fora Só cartão amarelo Para os dois Erradamente Acomodou Acomodou Tinha que botar na rua Tranquilamente E não valeu a cobrança Porque ele está anotando ali O número nove do Gaúcho E o quatro do Jorge Batata Ambos advertidos Com cartões amarelos Com dezoito minutos Quatro cartões amarelos Quero ver esse jogo Terminar bem Sai jogando o time do Goiás Wallace Luvador pediu Ele preferiu levantar no meio Forte demais Fica fácil para o goleiro Zé Carlos Diga-se passagem Os dois goleiros Não foram ainda A rigor empenhados Devolução de fora jogo Erra Wilson Já chegou para fazer o domínio Pelo time do Goiás O Jorge Batata Alonga Errado Poupiou Rogério Olha o toque da frente Para o Luvador Está na área Descantado no ombro Foi no ombro E você viu alguma outra coisa Não, não, não Foi no ombro mesmo Não foi nada E agora Bom, agora O Jorge Batata Deu de ombro no Gaúcho Ele saiu deslizando Pela grama Nada mais do que isso E foi atingido ali pelas costas O jogador número oito do Flamengo O Edmar Mas o árbitro Mas o árbitro apenas apitou Mandou o jogo seguir Marcou a falta E o jogo continua E o Renato E o Renato está no ouvido do chará De ele, Renato Marzinho Combrança do Rogério Chega bem pela retaguarda Tomando O jogador Wilson Sai jogando rápido Olha o Edmar Nossa senhora Entrou na dividida ali Pé alto contra pé alto O problema é que O outro a oito É, mas o Fagundi Já recebeu o cartão amarelo E é isso que o Renato Marzinho Está dizendo a ele Ele já foi advertido Teve o problema agora há pouco Com o Luvanor E agora está dividida E começa a chover Volta a chover fino No estádio Serra Dourada Tomara que isso Não estraga o espetáculo Josué Limpa a jogada pela direita Luvanor pediu Ele tocou no pé do Júnior Que é seu adversário Júnior limpa o lance Pela esquerda Para, olha Vai tocar Levanta no meio Para o Gaúcho De primeira para o Gui de Mar Júnior Já perdeu Do Luvanor Olha o Luvanor Derrubado pelas costas Pelo Bobô Não, o Bobô Apareceu no jogo, né? Para fazer a falta E chove forte agora Agora sim Voltou a chover forte Sobre a torcida Que está no Serra Dourada Tentativa do time do Flamengo Já desfeita a combinação Ali pelo Josué Vamos acompanhar o Goiás Tenta chegar na esquerda A bola enfiada Errada Para o Nildinho Tira Vitor Hugo Olha o Renato Marcado no grito Da torcida Ele vai embora Tauta contra ele Tomou-lhe a frente Tomou-lhe a bola Marcando com muita facilidade 22 minutos ultrapassados 0 a 0 No primeiro tempo Goiás e Flamengo Raul Continuo dizendo Que o Renato e o Gaúcho Estão jogando isolados Os laterais Pia e Ailton Não chegam Não encostam E eles ficam isolados O Renato pega uma bola Tem dois, três pela frente O Gaúcho Tenta ganhar jogada No meio campo Como agora Não consegue O Goiás está bem Da defesa No meio E partindo para a frente Está melhor Olha aí Vitor Hugo Colocando na intermediária Já chegou Tauta Chutou para o alto Nossa Senhora e Rogério A bola acaba nas mãos Do goleiro Zé Carlos Prepara a devolução De bola a jogo Fica sozinho No seu vídeo Aparece o Pia Ele canta o jogo Daí ele Vai rápido Vai mais rápido É o Sebastião La Paula É o Sebastião La Paula Gritando para o Luvanor Pedindo para que sua defesa Saia tocando a bola Mais rápida Vamos Fora Wilson toca Josué recebe na direita Chega bem o time do Goiás Vai o Pia comete falta Josué cobra rápido Luvanor dominou Cruzou no meio Nossa Senhora Rogério Eroia Roveio E o Tinho tenta apanhar Apanha Faz o giro Tá na área Ajeitou Livor Roloval Toma bem O Flamengo Sai pela direita Com o vovô Para Pensa Tá bloqueado Tem que voltar com ela Toca na intermediária Ailton Renato Gira Fica de frente Foi de graça No pé do adversário Quando tentava Gaúcho Bola de Wilson É a resposta do Goiás Richard Futebol Na Rede Brasil Apoio Prama A número 1 Desta partida Sai um dos representantes Do Brasil Da Libertadores Da América No próximo ano Vamos acompanhar O Flamengo Gaúcho Recuado Buscando o jogo Com o Júnior Renato Pede na ponta Já recebeu Marcado pela torcida Ele vai contra Jorge Batata A alta Destrução do Batata Em cima dele Evolução de Ailton É Júnior Que movimenta Ailton é quem recebe A volta é com o Júnior Wiedemar Wiedemar arrancando pelo meio Faz a vida Ele começou no time do Goiás Na dividida Perdeu Tenta organizar o contra-ataque Do time goiano Olha o erro do Rogério É do Josué Bagundes No meio Wilson Opa A nota do Zinho Comprada imediatamente Richard Zagueiro central Recebeu Levantou Na ponta esquerda Errado Direto na linha de fundo É só tiro de meta Para o goleiro José Carlos TVE Canal 2 Rio de Janeiro Conosco as emissoras Da Rede Brasil De Televisão TVE de Porto Alegre Emissoras educativas De Santa Catarina TVE de Curitiba TVE de Campo Grande No Mato Grosso do Sul TVE Minas Em Belo Horizonte RTA de Sergipe TVE da Bahia TVE de Maceió TVE de Natal TVE de Recife TVE de Fortaleza TVE Cultura De Teresina Aí o goleiro Zé Carlos No detalhe Para você Devolvendo No tiro de meta Sobe Jorge Batata A briga No meio do campo Ganha Fagundes Levantou Tentando a ponta esquerda Ailton Conseguiu tomar Voltou para Zé Carlos Lançamento Buscava Niltinho Que aliás Ao lado de Túlio Os únicos dois atacantes Enfiados Que tem o time do Goiás Enfiados E o meio campo do Goiás Acompanha A entrada Desses jogadores Na área Então se compactua Ali no meio E o Flamengo Está enrolado Ali atrás Lembrando que o Flamengo Está desfalcado Do zagueiro Fernando Suspensa Porque foi expulso Na última partida E também Do Nelsinho Que nem jogou Lá em Juiz de Fora Na vitória do Flamengo Por 1 a 0 Por estar contundido É a torcida É a torcida do Flamengo Em todo o Brasil Ligada na TV Nas emissoras Da Rede Brasil De televisão Bruteu uma falta Em cima de Renato Está lá Um corpo Estendido no chão É Renato Camisa 7 Do Flamengo Com o Renato Sofria Flamengo Torcida rubro-negra Do Rio Grande do Norte Liderada Pelo Dailor Pessoa Júnior Que aliás É o aniversariante Desta quinta-feira Nosso abraço Para o Dailor Chefe da Flamengo Em Natal No Rio Grande do Norte Ligado na TVU Olha a bola Na área Do Goiás Gaúcho Empurra da esquerda Vai chegar o Piá Cruzamento Aberto Procurou Encontrou Poupou Ajeitou E agora Tira a zaga Botou Júnior Já cabe Dali Bateu De esquerda É só tiro Pimenta Para o goleiro Eduardo Chegou bonito O Flamengo Chegou bonito Porque chegou o Piá Apoiando aqui Pelo lado esquerdo No que ele jogou A bola na área O time do Flamengo Estava lá Estava lá Gaúcho Estava lá Renato Estava lá Bobô E na sobra Naquela bola Que é despachada De qualquer maneira Para a entrada da área O time do Flamengo Pegou bem ali Aquela bola Mas os laterais Eu insisto Tem que ajudar O Renato E o Gaúcho Ali na frente Senão não vai dar Chove Chove muito Agora em Goiás Conosco TV Rio Verde Rio Verde Aqui no estado De Goiás Ailton trabalha Pela direita Olha a chance Do cruzamento Fez a fita Para a área Voltou para Bobô Chega tomando Josué Não permitindo Que a bola Chega a Bobô Dalton Vai tranquilizar As mãos do goleiro Eduardo Gaúcho de Santa Cruz Do Sul O Eduardo Dalton Josué Furra pelo meio Fagundes Bota errado Na ponta esquerda A bola Acaba saindo Pela linha De lado Pena que a chuva Forte Como está caindo Agora Vem estragar O espetáculo Flamengo e Goiás Tinham e tem Tudo Para fazer um grande jogo A reposição de bola Para o time do Flamengo O árbitro marcou falta Ailton levanta Gaúcho não chega Tira a zaga Fagundes Estenta Desarmado Com a obstrução Agora o Júnior Ia se desentendendo Ali com o Fagundes Agora esse campo pesado É ruim para o Flamengo Que tem No seu meio de campo Um jogador que está voltando Que é o Bobô E um jogador Que é veterano Que é o caso do Júnior São dois jogadores voltando O Bobô e o Idemar Também o Idemar Mas o Idemar já vinha Já jogou em outras partidas Última vez Tem entrado E o Bobô não O Bobô vem de parada A tempo E o Júnior Que não está para ficar Correndo em campo pesado Não Raul Exatamente Não está para correr E não tem ninguém correndo E não tem ninguém correndo também Por ele ali não Então a coisa fica complicada É um tal de bola Que sai dali Vai lá para frente Olha lá Agora vai enfiar aqui no Renato Quando fazia o passe O Idemar Entrou duro sobre ele O Richard A falta está marcada O Bobô vai lá reclamar O Renato também Está lá Um corpo estendido no chão Mais uma vez O Camisa 8 O Idemar Mas demorou muito A marcar a falta O Marcília Houve a falta O lance seguiu Quando a bola estava na lateral É que ele resolveu optar Bom e agora O Jair Pereira Chega ali na beira do campo E o Renato Marcília Então vai também na lateral E expulsa o Jair Pereira Expulsou o Jair Pereira do campo Está expulso o Jair Pereira do campo Está expulso Expulsou Não tem mais como voltar Não adianta o Jair ficar ali pedindo Está expulso Está expulso o Jair Pereira do campo Da boca do túnel Porque ele não estava no campo Ele foi a porta Do campo Daí ele sendo retirado Por um Jair Pereira do campo O Flamengo começa a complicar Um jogo que não está difícil não Vizinho Tenta colocar para o Júnior Bateu no zagueiro Wilson Saiu É lateral para o Flamengo Progredindo pela esquerda Auxa ao lado da área Na esquerda Tenta o giro Acabou perdendo Zinho na volta Protegeu Foi para o bico da área Levantou Saiu de lá o goleiro Renato não subiu Ficou da expectativa É do goleiro Eduardo Sai jogando de na esquerda Esse é o Wallace Túlio Apagadinho Túlio até aqui Foi atropelado Opa Cobrada por ele mesmo Tagundes Enfia a bola Na direita O Wilson Chega bem O lateral do Goiás Olha o cruzamento Na grande área Escorou O Itemar Zinho O Itemar canta o jogo Zinho prende Chuta em cima do adversário Ganha o lateral Para o time do Flamengo Você acompanha conosco Pela TVE Canal 2 Rio de Janeiro TV Brasil Central de Goiânia Flamengo E Goiás 0 a 0 Rola tocada Para a intermediária É o Dalton saindo Pela esquerda Vamos acompanhá-lo Partiu o pedido Não recebeu O jogador Túlio O Goiás tem dificuldade Em penetrar No limite Da área do Flamengo Transa bem Até a intermediária Josué Na meia esquerda Protegeu Contra a chegada Do Júnior Dalton Chega Renato Contra ele Chuta tudo Bola e chuteira Do Dalton Ela sai na linha De lado E o Renato Pede que o time Chegue junto Chegue na marcação O Flamengo Deixou efetivamente Um atacante Na frente E é o Renato Gaúcho Quase que na mesma linha E o resto Trabalha compacto No meio de campo Até porque O empate Dá o título ao Flamengo O empate Até a derrota Já falamos isso No início do jogo Até a derrota Por um gol Por um gol De diferença O Flamengo Está jogando Pelo resultado Que é inteligente O campo pesado Os jogadores dele Mais velhos Júnior Bobô Sem jogar Há algum tempo O Flamengo Está jogando O jogo Tem que jogar Apostando no erro Do Goiás Como agora Vem o Renato No contra-ataque Bobô Partiu pedindo Renato Prendeu Passou Pelo seu marcador Renato Deslocado Na ponta esquerda Batata Contra ele Ele tenta passar Jogou-se em cima Do Batata Ainda Renato Vai o Wilson Ele cruza E cruza mal Fica muito fácil Para o goleiro Eduardo Jogada A bisonha do Renato Depois de uma boa regada Esse é o Fagundes Está errado Fagundes Zinho Zinho Tentou E perdeu Com falta Falta cometida Pelo lateral Wilson Parou de chover Tomara que não chova mais Parou de chover Na cabine Porque no campo Está chovendo Está chovendo Agora muito fininho Para quem está aqui embaixo É incômodo Essa chuva Olha o Piá Cruzou no meio Para o caúcho Renato Não chega Insiste Briga pela bola Tranquilo O camisa número 8 Fagundes Sai o Wilson Contra ele Chega Zinho Para o combate Ele é empurrado A falta está lotada Ele tem pressa Para a cobrança Curdo Miltinho Sai da esquerda Vem buscar jogo Na direita E o Dinho Interrubado Pelas costas Pelo Júnior A verdade é que Com o gramado Como está Apesar da excelente Drenagem Fica muito difícil Jogar com a bola No chão E com a bola No alto É loteria Olha o passe errado O Indemar Cobre Entrada dura Do Wallace O árbitro Está apenas lateral No valor Olha o Luvalor Ganhou do primeiro Chega Júnior Bota no fundo É córner O Piaca Jogou Não o Júnior Escanteio Para ser cobrado Desloca-se Da esquerda Vem para a direita Josué Quando tem foguete Estourando O Goiás No campo de ataque Na grande área Do Flamengo Olha a bola Ficando na área Saiu o Zé Carlos Tirou de soco E o Dinho Bateu Tocou no corpo Do jogador do Flamengo Voltou para o Renato Arrancou o Renato Pela direita Despediu dois Renato Vai como um rambo Pela direita Toca de calcanhar Ailton Faz a fita Vai para a linha de fundo Procura Caucho No meio Ainda o Ailton Brincando por ela Recebeu Caucho Peretrou Bateu para fora Que coisa Caucho É aquela bola Que a gente está falando Aqui Uma bola Chutada de qualquer forma Da defesa Para o ataque Cai no pé Do Renato O Renato parte Para cima de dois Como ele é um jogador Mais forte Ele leva E agora Com apoio do Ailton Outra vez pela direita Quase complicou Ali para o Goiás É a jogada Que o Flamengo tem E a sorte do Goiás É que o Renato Não viu o Bobô Livre pelo meio Penetrando sem marcação Bobô é esse aí Dominando o Lupeito E botando no chão Zinho pediu Piá partiu também Na frente Piá recebendo Pela ponta esquerda Vai enfrentar Um adversário Que é o Wilson Piá Trouxe para o meio Já perdeu Mas com falta De ser arbitrário Futebol na Rede Brasil Apoio Brahma A número 1 Olha o público presente Maravilhoso Ver um estádio cheio E Goiânia Dando sempre Grandes exemplos De grandes públicos É recorde público Nesta competição Na partida de hoje Zinho colocado Para cobrar uma falta Bateu Cruzado Passou por todo mundo Caiu para o Ailton Preparou Cruzamento Demoroso Levantou No meio Errado Mas ganhou O escandeio 0x0 Flamengo e Goiás Você viu O placar eletrônico Muito bonito Do Serra Dourada Mobilidade Toda hora Ela parece Uma coisa nova Escrita ali No placar eletrônico Parece uma televisão A cores Single para cobrar O descandeio Levantou Fechado A cabeçada Atirando Voltou O Itemar Bateu Tocou na zaga Não vale mais nada Houve falta Do Homem de Ferro Vitor Hugo Vitor Hugo Subiu Apoiando-se No zero de batata Essa chuva Aliás Preocupa O Homem de Ferro Pode encher De uma hora para a outra De repente Olha aí O time do Goiás Se mandando para o campo De ataque Vamos acompanhar O lateral Wilson Contra dois A falta do Júnior Richard Batata Bom esse primeiro tempo Raul Zero a zero Apesar do zero a zero Bom jogo Bom jogo Jogo estudado O Goiás Começou aos 15 minutos Melhor Depois o Flamengo Tomou a ciência Do jogo Sentiu que o Goiás Imprensava Mas não chegava E aí o Flamengo Começou a se soltar Principalmente Com os laterais O Júnior Chegou um pouco mais No meio E o Flamengo Então conseguiu Segurar o jogo Que no início Parecia todo do Goiás É a opinião De Raul Quadros Pela TV Pelas emissoras Da Rede Brasil De televisão De Porto Alegre A Manaus Você acompanha Conosco A Copa do Brasil Daqui Sai um dos representantes Brasileiros A Libertadores Da América Do próximo ano Para o Flamengo Nenhuma novidade Mas para o Goiás Seria Efetivamente A glória Não é atoa Que foi Oferecido aos jogadores Uma casa Fazem mais 10 milhões De cruzeiros Para ser rateados Por eles É um senhor prêmio E agora a bola Cai na arquibancada Aliás na geral E demora a voltar A bola regra 3 Já está no campo Richard Levanta no meio Furou Vitor Hugo Meteu a mão na bola Enferrujou Antes A sorte dele É que o Túlio Dominou com o braço Será que ele já Enferrujou Bocage? Pois é Tem que botar um óleo Ali né Negócio de Joga sério Chuta para o que está virado Que o Gerardo pediu Ele Quer nem saber O nariz está apontando Para lá É para lá que ele vai Aí o goleiro Zé Carlos Não tem pressa O empate Dá o título O Flamengo Bota o Flamengo Da Libertadores Bom esse lateral Sim Renato pediu Na esquerda Ele prendeu Renato recebendo Contra ele Chega o Wilson Ele entrega a mão Dá de graça Nos pés do Wallace Richard Wallace Na esquerda Dalton Pouco explorado Chega contra ele Bobô A bola enfiada Na ponta esquerda Vai Túlio Em busca da bola Esse aí O camisa Número 5 Wallace Do time do Goiás Deu na dividida Com muito coração Richard Foi no chão E pegou Abriu na ponta Olha a chegada Do time do Goiás É perigosa Cruzamento errado Nossa senhora Para o Zé Carlos Que que é isso Que falha do goleirão do Flamengo Complicou-se todo o time da Gávea Olha a chegada perigosa Josué Enrolou-se Perdeu a bola E cometeu a falta Mas isso não é bola Mas isso não é bola que o Zé Carlos Participe de jogada assim Ô Raul Goleiro de seleção O que que se vai fazer Eu acho que ele teve medo Quando a bola saiu dos pés Do lateral aqui Que foi pra área Ele teve medo de segurar Porque ela tá molhada Aí tentou socar Socou mal Quase complicou a história Ali pro Flamengo E se o lateral Wilson Estivesse esperando Esse tipo de rebatida Do Zé Carlos A história poderia ter sido outra Ele levou susto Quem também sente muito Mas sente barbaramente Os efeitos Desse gramado É o jogador Luvalor Olha a bola do Vitor Hugo Que categoria hein Direto na linha de lado Esse é o Wallace Richard Jorge Batata Fiat na esquerda Pro Dalton Dalton no apoio Vamos caminhando Para o final do primeiro tempo Zero a zero Olha o Niltinho Niltinho chegou Enfiou no meio Luvalor Abriu na ponta direita Tá impedindo o Wilson Está marcado o impedimento Ao lado da grande área Na esquerda Da retaguarda do Flamengo Você acompanha Pela TVE Canal 2 Rio de Janeiro Pelas emissoras Da Rede Brasil De televisão De Porto Alegre A Manaus Flamengo E Goiás Zero a zero Aí o Rogério No detalhe Para você Está de frente Sem pressa O quarto zagueiro Do Flamengo Falhou Richard Olha o Renato Bobô partiu pedindo É para ele Enfiou errado Voltou Bobô Adiantou muito Bobô 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 E acabou Se complicando E havia impedimento Batata Batata complica-se E é falta do Gaúcho Em cima do Jorge Batata Está esgotado Está esgotado o tempo O Zinho O ponto esquerdo do Flamengo O La Paula Seguiu para o vestiário Quem vem saindo por aqui também Januar É o Zé Carlos Goleiro do Flamengo Vamos ver se ele explica Aquela bola Porque ele deu um soco estranho Como deve fazer No jogo todo O que houve naquela bola Você deu um soco De repente Eu ia segurar Mas o refletor A bola passou na frente Eu não vi mais nada E molhada a bola Eu não pensei duas vezes Eu falei Vou tirar logo essa bola daqui Porque A gente tomou uma decisão rápida E foi a decisão mais certa Graças a Deus O Flamengo jogando com regulamento Embaixo do braço É claro Acho que temos que trabalhar a bola Aproveitar a vantagem E saber atacar na hora certa Está aí então Januário Final de primeiro tempo Aqui no Serra Dourada Por enquanto O Flamengo está com A mão na taça Zero Goiás Zero Flamengo Boa votação O Jair orientou Nós traçamos uma estratégia Para jogar o primeiro tempo E a ideia é continuar Que essa estratégia deu certo O time cumpriu a risca Qual é a estratégia? É justamente Forçar a marcação no meio de campo Obrigar o Goiás A sair Tocando a bola com os zagueiros Marcando as raídas Pelas laterais Que é onde eles são mais fortes E procurar sair rápido Nos contra-ataques Deu certo no primeiro tempo Nós vamos repetir no segundo Alguma substituição prevista? E Pereira você sabe o que ele quer? Não, não Só se houver algum problema de cansaço Ou coisa parecida Ele foi para a cabine de uma rádio E qualquer coisa que necessite Ele vai mandar a orientação Para um colega de vocês Aí da imprensa Está aí então Januário Muito bem Jair Pereira Foi expulso de campo Ou expulso da boca do túnel Mas está Ou vai ficar passando Instruções Via rádio Para o Cláudio Café E dali para o gramado Aos jogadores do Flamengo Você acompanha conosco Pela TVE Canal 2 Rio de Janeiro TV Nacional de Brasília TV Rio Verde De Rio Verde Aqui em Goiás TV Brasil Central de Goiânia TVE de Manaus TV Mateira Mamoré TV Cultura de Belém do Pará TVE de Imperatriz do Maranhão TV Pio 12 Desfiz de Fora Em Minas Gerais TVE de Porto Alegre Emissoras Educativas De Santa Catarina TVE de Curitiba TVE de Campo Grande No Rio Grande Aliás Em Campo Grande No Mato Grosso do Sul TV Minas Em Belo Horizonte RTA de Sergipe TVE da Bahia TVE de Maceió TVE de Natal TVE de Recife TVE de Fortaleza TV Cultura de Teresina Praticamente tudo pronto Para o início Do segundo tempo E vamos torcer Para que tenhamos Os tão almejados E desejados gols Neste segundo tempo Para que a festa Seja Completa Você quer Bola rolando Pois muito bem Ela vai rolar Para você O Renato Marcília Vai autorizar Daí o que você queria Bola rolando No Serra Dourada Começa o segundo tempo De Goiás e Flamengo É a Copa do Brasil O Flamengo Está a 45 minutos Apenas Da Libertadores Da América Vale o registro Apesar de o estádio Estar lotado Além do problema Do Márcio Braga Com o Hofmeister Não houve Uma briga Na arquibancada Geral Cadê-lhe Em lugar algum A torcida do Flamengo Em menor número Tem um reservado Para ela Não há necessidade De polícia Fazendo separação Olha O Flamengo Chegou Cruzamento na área Tira a batata A volta é do Goiás É do Flamengo Aliás Ex-jogador do Goiás O Camisa 8 O Itemar Faz o jogo Pela esquerda Gaúcho Abriu Está impedido Zinho Não vale mais nada O impedimento Marcado contra a equipe Do Flamengo Sai rápido Goiás Pela direita Tem pressa O trabalho do jogador Wilson Entra duro Piá Comete falta Em cima do jogador Camisa número 7 O Diltinho Cobrança feita Para o Alas E devolução da direita Wilson subindo No apoio Levantou Errado Direto na linha de fundo É só tiro de meta Para o goleiro Zé Carlos Que não tem pressa Nenhuma Em fazer a devolução Está lá o Zé Carlos Conversa com o zagueiro Vitor Hugo Diz Vitor Hugo Sai daqui E se complica Dá ele de frente Para você Para a devolução Coloca procurando O Gaúcho Tenta da esquerda Para o Renato Já chegou Jorge Batata O Diltinho O Diltinho Piá Fez o desarme Ele tem dado Ele tem dado entrevistas E tal Muitas De forma muito sarcástica E obviamente Os jogadores do Goiás Não são bobos Aí o Renato Aí o Renato Já perdeu E o Renato Também É outro que é muito visado Exatamente por isso O Renato foge E pelas esquerdas Acabou o campo A bola saiu pela lateral ainda Ele saiu pela linha de lado Com a bola e tudo O Ildomar O Ildomar Disse aqui em Goiânia Que ele é dono de uma chácara Aqui em Goiânia Diz que já mandou Preparar um boi Para fazer um churrasco Monstro Para o time do Flamengo Para a delegação do Flamengo Que está aqui em Goiânia Para comemorar O título da Copa do Brasil Vai daí Os goianos não gostarem Muito menos O time do Goiás Aí o goleiro Eduardo A devolução feita E bota pela esquerda Dalton Volcou do jogo Aguinaldo coloca para Jorge Batata Ele vai lento para o campo de ataque Dalton pede Ele prefere tentar pelo meio Túlio Corta a zaga Volta Túlio Recebeu do Aguinaldo Enfiou pelo meio Forte demais Zinho já apareceu Para fazer a tomada Entra em luta contra o Wallace Melhor para o Zinho Joga na esquerda para o Renato Fez a boca Toma bonito E recebe aplausos O Richard Renato vai pelas costas Dá o carrinho Põe na linha de lado O Renato está tentando de tudo Se deixar ele pega o apito E apita o jogo O Wallace Na direita Já recebeu o lateral Wilson cruzou Ficou com o Júnior Completou para a intermediária Tentou o Renato na esquerda Recebe a bola O combate Faz a limpa Pelo meio Está impedido o Júnior Aliás é o Bobô Bobô impedido No comando do ataque A jogada era para o Gaúcho Que tinha boa posição Mas o Bobô se antecipou E colocou-se em impedimento Lovador abre na direita Diltinho Diltinho toca de calcanhar Bonito Para o Wilson Outra vez para o Diltinho Piá consegue tomar Coloca a bola na intermediária Se manda o time do Flamengo Conzinho Pela ponta esquerda Ele faz o breque em cima do jogador Aniversário com a camisa número 8 Fagundes Já tomou Goiás No valor Diltinho Diltinho Chegando Tenta ir para a linha de fundo Cruzou errado É do Júnior Tranquiliza pelo Flamengo Foi na intermediária Wittemar Zinho Piá Júnior levanta Gaúcho Faz a passagem Insiste sobre ele Richard Grande partida Até agora de Richard Toma-lhe a bola Gola-se Lovador Diltinho Levantou de esquerda No meio Rogério chega tirando O capitão Fagundes Para o domínio Levanta na ponta esquerda Recebe O Dalton Recebe o combate Faz o toque para trás Até Jorge Batata Toque de primeira No meio Bonito Para o Fagundes Na frente Olha aí Agnaldo Chegou Levantou O toque Para trás O juiz está marcando o que? Houve uma falta Me parece Do atacante do Goiás Isso Foi empurrado O zagueiro do Flamengo Mas olha Foi um frisson No estádio Quando ele marcou Correu Sem definir o que estava Marcando Dez minutos Ultrapassados No segundo tempo Zero a zero Mais trinta e cinco minutos Só para o Flamengo Chegar A Libertadores E agora O bicho vai pegar Que a torcida Começou a gritar Começa a incentivar O time do Goiás E o time do Flamengo Há que ter Muita cautela Cautela e caldo de galinha Para sair daqui Com o título De campeão Da segunda copa do Brasil Olha o Luvanor Deixa passar Deutinho Luvanor Recebeu na meia Passou pelo Rogério De lado a lado Pisa na bola Literalmente E é desarmado Vai Renato Apanhar pelo Flamengo Richard Chega sobre ele Faz o desarme Coloca a bola Pela linha de lado É lateral Para o time do Flamengo O arco está marcando falta Sinalizando como falta Sinalizou falta Richard em cima de Renato TV Canal 2 Rio de Janeiro TV Brasil Central De Goiânia TV Rio Verde De Goiás TVU de Natal TVU de Recife TVU de Porto Alegre Olha o Idemar Já foi desarmado Luvanor Prendeu demais Luvanor Fez o passe Para o Fagundes Arrancou Fagundes Pelo meio Dois contra ele A falta anotada Cobrança rápida Wilson E o Tinho O Goiás tem pressa E chega bem Enfrentou Piar Olhos nos olhos Voltou para a esquerda Cruzou no meio Escora Júnior No peito E evita a saída Da bola Na linha de fundo Ganha bonito Do Nildinho Sai com ela Renato não chega Wilson Evita a saída Linda jogada Em cima do Renato A torcida Deita E o Renato Agora ficou doido Começou a tentar Bicicleta Cavalhota Triciclo Não é por aí Né Raul? Não é não É aquilo que eu disse Cautela e caldo de galinha Não fazem mal a ninguém O Flamengo tem que ser cauteloso O Renato tem que ficar calmo Em campo Porque o Goiás Vai pra cima Já está em cima do Flamengo A torcida está em cima também E o Flamengo tem que ser muito cauteloso mesmo Olha o Goiás Chegou Facundes Abriu pela direita Nildinho Cruzou no meio Passou Não passou pelo jogador Que era o homem de ferro Vitor Hugo Voltou pro Goiás Até todo e muito longe Primeiramente errado o Alas Só tiro de meta Para o goleiro Zé Carlos Daí ele Conversando com o zagueiro Você vê a torcida aí É a presença maciça Do torcedor goiano Para assistir o Flamengo e Goiás No detalhe de frente pra você Inteiro do seu vídeo O goleiro Zé Carlos O Caucho sobe A sobra é do time do Goiás Jorge Batata O Alas Já se soltou pela direita Pedindo bola Não recebeu o Wilson Que recebeu o Richard Flamengo volta Todo fica apenas Renato no grande círculo O Goiás tenta chegar Não domina Dalton A bola sai É lateral Flamengo Não tem pressa O Flamengo na devolução Aí o Tom Gaúcho Se jogou Não tem pressa É lateral Goiás Luvanor No meio de dois Deixou sentado o Bobô Tranta Júnior Ali tem respeito Wallace Abre pela direita Wilson recebendo na coxa Botou no jão É obrigado a voltar para o Richard 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 chegando Levanta no meio Errado Tomou o Flamengo Recuperou o Goiás Wilson Na luta isolada Contra o jogadorzinho A falta está botada Basta de qualquer maneira Vitor Hugo foi na linha de lado Jogada muito perigosa No ataque do Goiás É só arremesso Baral para o time Toro da casa Futebol Na Rede Brasil Apoio Prama A número um Goiás tenta com Túlio Já foi desarmado Já recuperou bola Tenta forçar Força bem Olha a chegada Olha o perigo Está impedido Dependeu Zé Carlos Mas não valia mais nada Estava marcado o impedimento de Túlio Na grande defesa de Zé Carlos Por desencargo de consciência Raul É desencargo de consciência E agora ele vai ganhar tempo Não houve nada Foi uma bolada Uma bolada na perna me parece Ele vai ficar ali Vai esfriar o jogo Porque o Goiás Está em cima do Flamengo E o Flamengo Não mudou nada Do primeiro tempo Para o segundo Continua o Renato isolado O Gaúcho um pouco mais atrás Os laterais Estáticos Aqui no campo do Flamengo Assim Vai ter que jogar Pelo 0 a 0 mesmo Ou então Se contentar com a 0 E para o pênalti Lá sei O Flamengo Está arriscando muito Para o meu modo de ver 16 minutos jogados No segundo tempo Tudo igual 0 o Flamengo 0 o Goiás Aqui No estádio magnífico Do Serra Dourada Na belíssima capital goiana E Zé Carlos Aproveitou Ganhou um tempão Importante ali Segundos preciosos Mesmo embaixo de Vaia Agora o Renato Marchini Diz que não adianta Ele fazer cera Que ele está Anotando para descontar No final A reposição do goleiro Zé Carlos Vai voltar a atacar O time do Goiás Niltinho Passou Olha o Niltinho Foi no fundo Arma o cruzamento Demora-se muito E sai com a bola Pela linha de lado Você acompanha conosco Pela TVE Carol 2 Rio de Janeiro Pelas emissoras da Rede Brasil De televisão De Porto Alegre Manaus Wittemar tentando Wittemar colocando Pelo meio Bobô recebendo Parti Caucho Pediu Quando o lançamento Era feito Renato estava no impedimento Mas já tomou o time do Goiás A falta está notada Falta do Bobô Beneficiou e infratou Porque o Goiás Levava vantagem Já armava o contra-ataque Ele permitiu Ele permitiu que o Flamengo Se armasse na defesa Aguinaldo Fica pedindo Que recebe Dalton Ali o Wallace Richard Wilson pede na direita Ele tenta no meio Forte demais Fica fácil Para o Zé Carlos Assistir a passagem da bola Na linha de fundo É só tiro de meta Para o Flamengo Apenas como detalhe Flamengo e Goiás Já se enfrentaram Dezessete vezes Em várias competições São cinco vitórias Do Flamengo Duas vitórias Do Goiás E dez empates Ou seja A grande maioria Dos jogos Terminou empatada Isso dá Uma mostra De equilíbrio Realmente muito grande Entre os dois clubes Olha o Gaúcho Lançado pelo meio Não chega na bola Quem chega é o goleiro Eduardo Tem pressa Sai jogando pela direita Vem buscar jogos Aqui no central Richard Abre pela direita Quem recebe é o Wilson Levanta a cabeça E pia na ponta Niltinho Recebe a bola E o combate no Pia Tenta pelo meio Não dá Mete a cabeça na bola Wallace Olha a tentativa Do Agnaldo Diltinho Recebeu na ponta Olha o cruzamento No meio Tentou No peito Bate De qualquer maneira Pra fora O jogador Do Flamengo Vitor Hugo Quando o Túlio Matou no peito Tentou armar a jogada O Vitor Hugo Recuperou Se colocou Escanteio O lance foi suficiente Para colocar a torcida Do Goiás De pé Nas arquibancadas É o primeiro escanteio Do segundo tempo Estão favorecendo O time do Goiás O Córder é cobrado Pelo Wilson Sobe todo mundo Olha a chance Bate Pra fora Richard Na jogada Do Batata Subiu Ganhou na cabeçada Botou a bola No chão Richard Encheu o pé Botou pra fora Perdeu Grande oportunidade Raul No segundo tempo No segundo tempo Só da Goiás É o jogo De quem tem que ganhar Por diferença De dois gols Ou até Ganhar por um a zero Pra ir pros pênaltis O Flamengo Tá na dele Tá na boa Esperando o Goiás vir E quem sabe Um chutão pra frente Pega o Renato Em disparada Vamos ver Gaúcho tocou Pro Renato Olha a chegada Do Renato É perigosa Rolou Mal Renato Bisonho Bisonho Marcília deu vantagem No lance Porque o número 6 Dalton Colocou a mão na bola Ela mesmo assim Chegou ao Renato E o árbitro Mandou o lance Seguir A resposta Do Goiás Pela direita Olha a bola tocada O Nildinho Tá na área Cruzou No meio Batida Defendeu Zé Carlos Uma bomba Do jogador Aguinaldo A resposta Do Flamengo Renato Arrancou É agora Pitou o gol Chegou Bateu Defendeu O zagueiro Foi o número 3 Richard Quem tirou Quanto o goleiro Zé Carlos Do Flamengo Se joga no chão Do outro lado A bomba Do Túlio Ele nem sabe Como é que aconteceu A bola explodiu No peito Do Zé Carlos E voltou Para o meio Da área O Aguinaldo Tentou chegar A tempo Não conseguiu E houve então Esse contra-ataque Fulminante Do Flamengo Agora o Zé Carlos Está caído O Indemar Vai lá conversar Com o Macília Sinalizando que o goleiro Está deitado Está deitado no campo Ele manda o jogo Seguir Ele determina a cobrança Do escanteio Ele manda cobrar O escanteio Sim, o cobra Bobo não chega E o Zé Carlos Tão logo Cobrou o escanteio Colocou-se de pé Está impedido Está impedido O Vitor Hugo E o Vitor Hugo Chuta a bola Para longe Do local Da marcação Do impedimento Bom, não sei O que houve Com o Zé Carlos A bola Que o Túlio chutou Me pareceu Que bateu no peito Do jogador Não no rosto Como ele sinaliza Não houve Nenhuma contusão Houve coisa alguma Estava querendo Era a cera mesmo Ele queria a cera Diltinho O jogo é bom O jogo é bom O jogo é decisivo Olha o time do Goiás Por baixo Chega cometendo falta O jogador Rogério É na direita Do ataque do Goiás Que tem pressa Continua Uma gritaria danada Do banco de reservas Do time do Goiás E a torcida gritando Goiás, Goiás, Goiás O Flamengo incluído Só tem Renato na frente E joga pelo empate Wilson para a cobrança Levantou Direto para fora José Carlos agora Vai reclamar do Marcilla Que tem muita gente Atrás do gol dele Mexendo com ele O provocando Alguma coisa do gênero Mas faz parte Sim, a essa altura Um grande jogo Flamengo e Goiás Apesar da chuva forte Que caiu Agora apenas Alguns respingos Ainda continuam caindo Mas apesar disso Um jogo de muito empenho Fazem Flamengo e Goiás Olha o Goiás voltando Jorge Batata Enfriou Procurou seu ataque Erra Ailton Tira Vitor Hugo Procura Renato Jorge Batata Sobe contra ele Tira de cabeça Joga na direita Richard Wilson 0 a 0 Teimosamente no placar No aquecimento No banco do Flamengo Número 14 Marquinhos Eu acho que a esta altura O Júnior tem corrido muito Mas o Bobô também Está cansadíssimo Olha Raul Os dois estão cansados O campo pesado Ajuda eles a ficarem Nessa forma Olha o Luvador Luvador Rasgou no meio Perdeu Abriu bola Na direção de Fagundes Fez a fita Linda a jogada Deitou e rolou Olha o cruzamento Saiu de lá Zé Carlos Deu o tapinha Pura da tentativa O ponteiro Nildinho Sapa-se o Flamengo Volta Nildinho Acaba colocando a bola Pela linha de lado No esforço O ponteiro do Goiás E o Bobô Arreou Com cãibra Nas duas Arreou E fica com dificuldade Para andar É para o lugar dele Que o Marquinhos Está fazendo aquecimento Aí o Bobô Cheio de clima Guarda o primeiro Derreverteu E deixou o cartão Amarelo Para o Renato Estou dizendo Que o Renato Que o Bobô Toma o apito E acaba apitando Ele esse jogo Cobrança vai ser feita Na direita Através de Wilson No ataque do Goiás Zero a zero Levantou Para Zé Carlos Subiu Tirou de soco Mas já tem impedimento Não Tem a escanteio E a torcida Fica de pé Gritando Goiás Goiás É o terceiro escanteio Com a bora Sendo Goiás Na ponta direita Wilson Para a cobrança Levantou Na grande área E o tinta Andou Devolveu Para o Wilson Olha a chance Botou pelo meio Zé Carlos Subiu Pegou Largou É agora Batata Que batatada Ele não conseguiu o chute Porque o Gaúcho Estava atento E chegou na hora Para evitar Um chute Mais preciso Do zagueiro Do Goiás Futebol Aqui Na Rede Brasil Apoio Prama A número 1 Aí está o goleiro Zé Carlos Para a devolução De frente Para você No detalhe Faz o levantamento No meio Gaúcho Sobe Ele ganha sempre Esse lance Pelo meio Chega Jorge Batata Veio do Bobô Toca mal Bobô recupera O Renato Vai rasgar Pelo meio Partiuzinho Pedindo Não tá Não tá Não tá Não Esse foi um erro Clamoroso Do Bandeira Vermelha O senhor Adão Alípio Reis Não havia impedimento De forma alguma O Zinho penetrava Estava em condição de jogo Um zagueiro do Goiás Dava condição a ele E o Zinho Como mandou a bola para a rede Acabou recebendo o cartão amarelo Ele errou Sabe que errou Tanto que o Bobô foi Disso que quis Olha lá Januário Olha o Goiás chegando A bola cruzada Na grande área Aguinaldo Na rede Pelo lado de fora Tanto que o Bobô Foi em cima do Bandeira Vermelha O Adão Alípio Reis Disse o que quis E bem entendeu E o Bandeira Não teve a coragem De chamar o juiz Renato Marciglia Por quê? Porque sabe que errou Você acompanha Do conosco Pela TVE Canal 2 Rio de Janeiro Pelas emissoras Da Rede Brasil De televisão De Porto Alegre Manaus O Jair Pereira Me parece Apareceu de novo No campo Tá lá atrás Dando instruções Para o Marquinho Número 14 Não deu pra entender Por que o Marquinho Não veio aqui Assinar a suma Ele foi lá pro outro lado Onde estava o Jair Pereira Escondido E passou as instruções Para ele É O Jair Pereira Trocou de roupa Vem ali Quando tenta chegar O Flamengo Bola lançada No meio Mercúria Tira de cabeça Richard Faz uma grande Apresentação Ao saqueiro central Do Goiás A bola é tocada Na ponta Renato antecipa-se Toma a bola Do jogador Wilson Júnior Enfia na meia Já recebeu a bola E o combate do Batata O jogador Gaúcho Tocou Tá impedindo o Gaúcho O passe é feito Ailton E agora tem que ter cartão Amarelo pra quem Não pode Não pode Pro Fagundi Não pode ter amarelo Porque ele já recebeu O árbitro teria que expulsar O jogador do Goiás Que agarrou o adversário Pelas costas Agarrou Era cartão E agora o Regra 3 Correndo na frente Do médico Do médico do Flamengo Do Dr. José Luiz Ronco Que foi levar as instruções Expulso Expulso também Também expulso O médico Quando O Marcelinho Vai assinar Marquinhos 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 Só pra confirmar Pergunta pra ele Se é no lugar do Bobô Mas eu acho que é É, vou chegar aqui Eu já estou anotando Aqui no lugar do Bobô Só falta sua confirmação É Gaúcho Número 9 Quem sai Para a entrada De Marquinhos 14 No time do Goiás Outra alteração Rubens Carlos 14 Também vai entrar Portanto Queima a última Chance Na Regra 3 O técnico Da equipe Da equipe Do Goiás Bom, vamos então As alterações No Flamengo Sai Marquinhos 14 Não, entra Exato Entra Marquinhos 14 Sai Gaúcho Número 9 No Goiás Sai Wilson Número 2 E entra O número 14 Rubens Carlos Essa mexida No time do Flamengo É visivelmente Para segurar mais O meio campo Vai deixar O Renato isolado Na frente Para aqueles chutões Até cair no pé Do Renato É exatamente para isso Reporçar o meio campo Januário Tentou o Goiás Chegar lá Pela ponta direita Já desfez A combinação Piar A recuperação É de Richard É o Goiás Apertando Olha o Richard Cruzando Botou na frente É agora Dominou Túlio Ajeitou Limpou Bateu Zé Carlos Botou Defendeu Zé Carlos Zé Carlos Vai receber Vixe em dobro O Flamengo Deu sorte No lance Porque o Aguinaldo Não conseguiu Dominar a bola Ele apareceu Livre de marcação Na grande área A bola bateu No rosto dele Quando ele tentou Recuperar-se Já não havia mais tempo Porque os zagueiros Do Flamengo Fecharam a frente dele O Rubens Carlos Que vai entrar É zagueiro Joga também De meio campo O Goiás Partindo cada vez Mais para frente É É tudo ou nada Não adianta O 0 a 0 Ou perder de 2 a 0 Ou 5 a 0 É a mesma coisa Não é Raul? O resultado final É o mesmo É a mesma coisa Vai dar É Flamengo Campeão Da Copa do Brasil Tem que o Goiás Fazer 2 gols Tem que ganhar Diferença de 2 gols E está feia a coisa 1 a 0 Já é bom negócio E vai para o pênalti Olha lá Já saiu de campo O número 2 Wilson Para entrar Rubens Carlos Vamos ver Quanto tempo O Gaúcho vai levar Para sair Ah, o Gaúcho Sai trotando A velocidade Que vai o Gaúcho É impressionante Aí você vê As facções Da torcida do Flamengo Presentes Ao estádio Serra Dourada E esse placar eletrônico Que inventa Ele inventa O árbitro faz sinal Que está descontando 30 segundos Marquinhos está no campo Foi o tempo Que o Gaúcho Levou para sair Está aí o Marquinhos Camisa 14 E já levou instruções Conversa com o Júnior Júnior manda ele Ficar plantado Olha o Wallace Dalton Dalton entregando Na ponta Aguinaldo Bloqueado por 2 Passou bonito Esse é Fagundes Lá na direita O Rubens Carlos Pedindo Ele prendeu Quando tentou Ganhou na frente Levou o pé Não caiu Dalton Levanta no meio Passa por todo mundo Rogério Olha o Zinho Está impedindo o Renato Acerto Agora está Tem do que reclamar Chegou o Goiás Bola para o Niltinho Toca para o alto Jogada Errada No Vitor Hugo Complicou Se a defesa No Flamengo Olha o Luvanor Protegeu Sofreu a falta Na entrada De Marquinhos A falta cometida Sobre Luvanor Ao lado Da grande área Na esquerda Quase na linha de fundo Vai posicionar-se Para a cobrança Niltinho É um bom momento Para o time do Goiás O Flamengo Vai fazer uma barreira De apenas dois jogadores O goleiro José Carlos Orienta E os gritos do banco Aqui do Goiás Para que o Wallace Vá para a área também Vai todo mundo Para a área Só fica o Luvanor O Fagundes Marcando o Renato Olha lá A bola No segundo pau Forte demais Tanto o Mizancene Para uma cobrança ruim Jorge Batata Ficou bloqueado Não tem passagem A bola tocada Pela linha de lado Pelo Vitor Hugo É arremesso Manó para o time Do Goiás Rubens Carlos Ele coloca Na intermediária Do Flamengo Entrou Solando Valeu o lance Bobô Recuperação Feita pelo time Do Goiás Imediatamente Na esquerda Dalton Recebe na volta Richard Rubens Carlos Pedindo Batata Dalton Foi no meio Batata Rubens Carlos Solto Recebeu E a torcida não gosta Levantamento Feito Túlio Tentou Não deu Tira Júnior Júnior é mais um lateral Que outra coisa Vai Renato Brigar pela bola Renato fez a brecada Em cima do Richard Tentou passar Richard Para bolha a bola Faz uma belíssima Apresentação Esse zagueiro central Vai até o campo Aniversário Entrega curto Para Luvalor Abre Na esquerda Aguinaldo Protege a bola Carrega com a perna esquerda Levantou Para o Luvalor Olha o perigo Está na área Bateu cruzado É a chegada perigosa Do Goiás Túlio Jogou Se não ouve nada Tira De qualquer maneira A zaga do Flamengo A bola sai Pela linha de lado Acerta o PM Derrubou O chapéu do PM Estava de costas Não viu Olha o Dalton A luta ali Contra o Bobô Falta Falta cometida Pelo Bobô Bola-se Rijar Rijar chegando Entregando errado A recuperação Feita pelo Alassi Depois do erro do Bobô Dalton Deu errado Deu no pé Do adversário E acabou cometendo falta Em cima de Wiedemar Começa a ficar impaciente A torcida do Goiás Começa a vibrar A torcida do Flamengo Está pintando Mais uma Libertadores Para o Flamengo Pia Tentativa para o Renato Renato Chegou pela esquerda Ainda Renato Richard Toma-lhe a frente Toma-lhe a bola Não deu uma colher de chá Para o Renato Esse Rijar Onde o Renato está O Rijar está Atrás E toma-lhe sempre a bola Agora tem um impedimento Marcado Do ataque do Goiás O impedimento de Miltinho Camisa 7 Mas antes O árbitro Havia determinado Uma falta Favorecendo o ataque Goiano Combrança do Rubens Carlos Combrou de presente Para o Júnior Pode armar O contra-ataque Renato partiu Pedindo Ele fez o lançamento Na ponta direita Mas Renato Não alcance Ela sai É só lateral Para o time do Goiás Pela bola Vai ficar rouco Pedindo para o time Jogar pelos lados O lançamento feito Tirou a zaga Do Flamengo Outro lateral Batata O Flamengo conseguiu Segurar essa pressão Impressionante Quase que esfuziante Da equipe do Goiás Resultado O próprio Goiás Arrefeceu um pouco Troca-troca Troca no Flamengo Nélio Dezesseis Quem sai agora É Bobô Número dez Bom já estava na hora Do Bobô sair Não saiu naquela hora Quando entrou Marquinhos Se o técnico preferiu Botar mais um defensor Agora ele sai Entra Nélio É só para ganhar o Bicho Integral Né Raul Porque a esta altura É 35 O Bicho Integral E para ajudar o Renato Na frente Esse Nélio é um jogador Muito rápido Ele pode fazer Uma confusãozinha Ali na Pode atrapalhar Pode atrapalhar o Richard Que está fazendo Uma bela partida Bobô saindo Fala com o goleiro Zé Carlos Você vê aí O Nélio de costas Para você Está no detalhe O camisa número 16 Da equipe do Flamengo Goleiro Zé Carlos Que pelas defesas que fez Vai sendo o grande herói Do Flamengo Nessa conquista No jogo de hoje Devolve Zé Carlos O domínio é do Flamengo Zinho Você diria Raul Que o pior momento Para o Flamengo Já passou É um jogo complicado Januari Eu não diria isso não É um jogo complicado 1 a 0 Leva a decisão Por pênaltis E o Goiás Não vai se entregar não Não passou não Então vamos acompanhar O lateral Dalton Norjo Batata Futebol na Rede Brasil Apoio Brahma A número 1 Olha o Luvalor Chegando pela direita Projetou-se O Rubens Carlos Pediu Recebeu Armou Cruzamento Botou pelo meio É a chegada do Miltinho Tentou Ainda Miltinho Ajeitou O Rubens Carlos Colocou pelo meio Tira a zaga Bom Tem torcedor do Goiás Indo embora E alguns Já soltando os fogos Para Que trouxeram aqui Para festejar a conquista Pelo visto Já tem gente Que não acredita mais Na possibilidade de Goiás Ser campeão Mas é cedo ainda Como disse o Raul Agora 37 E a torcida do Flamengo A torcida do Flamengo aos poucos vai crescendo no grito de guerra Olha a tentativa do jogador Do Goiás O Aguinaldo acabou desarmado Vai Renato brigar pelo Flamengo Já foi envolvido inteiramente pela dupla de zaga Do Goiás Rubens Carlos Miltinho Perseguido Acabou colocando para trás Richard Miltinho outra vez Richard Agora já se ouve o grito de Mengo Mengo que não se ouvia antes Olha Júnior Deu errado Quem tomou foi Richard Pelo time De Goiás O Alas se levanta Bola colocada no limite da grande área É agora O Valor Já parou Parou Não vale mais nada Falta sobre o Rogério Túlio Usou o braço para deslocar o seu marcador O árbitro atento marcou Um fato curioso Um detalhe curioso O Flamengo pode ser campeão da Copa do Brasil E não vai poder lutar pelo bicampeonato Porque ano que vem ele não disputa O Goiás vai disputar Porque é o atual bicampeão goiano Mas o Flamengo Que este ano não chegou nem às finais Do campeonato estadual Não vai poder jogar a Copa do Brasil Porque só entra um campeão E o vice-campeão de cada estado No caso ano que vem Vem para a Copa do Brasil O Botafogo Bicampeão do Rio E o Vasco Vice-campeão Aí está o goleiro Zé Carlos Devolvendo Procurando Nélio Fagundes Coloca a bola pela linha de lado É lateral para o time do Flamengo Aí o Torrebondo E o Danélio Sai com ela pelo lado Lateral para o Goiás Júnior erra E o Torrebondo tira É o Wallace E a torcida do Flamengo Grita é campeão É campeão E a torcida do Goiás Já começa a ir embora Olha a chegada do Renato Pode ser o gol para comemorar o título Está na área Renato 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 Fez a fita Caiu sozinho Renato Ainda cabe O Indemar Fez a fita Limpa o lance O Indemar Prendeu Tocou Recebeu Marquinhos Vira o jogo pela direita Júnior De primeira Na esquerda O Indemar recebendo Pela linha de fundo Eu tive impressão Que essa bola bateu Na mão do Vitor Hugo Bom, o time todo do Goiás Todos os jogadores Que estavam na área Levantaram os braços Reclamando Daqui do campo Infelizmente não deu para ver Júnior Cobrado Córder Bola vinga na área Subiu Zé Carlos Tirou O Goiás não se entrega O Goiás luta O Goiás quer o gol Para ir para os pênaltis 42 Olha aí Niltinho Chuta contra as pernas Do adversário Ganhou o lateral Bola tocada Para a área Do Flamengo Tira de qualquer maneira Júnior Batata Botou o Flamengo Na roda Olha a chegada Perigosa Túlio Girou Ficou de frente Penetrou Está na área Opa Futebol na Rede Brasil Apoio Pramba A número 1 Quando o Renato Tenta pela ponta esquerda Vai lá Renato Não vale mais nada O campo já acabou Faz tempo para ele Sabia aqui do presidente Gilberto Cardoso Filho Como é que está o coração Está batendo 43 e meio 1 e meio Para terminar E o Flamengo Partir para mais uma Libertadores O Goiás não se entrega O Goiás insiste Vai lá o Ailton Erra no corde Insistiu E colocou na linha de lado É arremesso lateral Em favor da equipe Do Goiás Olha a tentativa do Goiás Luvador Levanta no meio Vitor Hugo tira A falta E para a torcida do Flamengo Aí no Rio de Janeiro Flamengo sai de Goiânia Amanhã às 9 da manhã Chegada prevista ao Rio Por volta de 11 horas Mais 11 e meia Se a torcida quiser receber Os campeões da Copa do Brasil É só comparecer Ao Aeroporto Internacional do Rio Júnior levanta na direita Procurando Nélio Fura o zagueiro Nélio apanhou É agora Renato pediu Ele fez a finta Nélio Limpou E feitou demais Nélio Acabou perdendo A grande oportunidade A 44 e 15 Caminhamos para o final do jogo Depois só os acréscimos Aí está o time do Goiás Dominando A bola é tocada Recebe Luvanor Parte para o campo aniversário Rubens Carlos Levanta no meio Passou pelo Ailton Que não está bem Nesse final de jogo Está cansado Niltinho insiste Ailton tira Vai o Itemar completar Foi atropelado pelo Niltinho A falta está anotada Faltando 15 segundos Para esgotar-se o tempo regulamentar Vai acabar no Serra Dourada Agora não falta mais nada Flamengo 0 O Flamengo Ganha o título Que lhe faltava Esse título O Flamengo ainda não tinha Campeão da Copa do Brasil Ele conquista Nesse dia 7 De novembro E a torcida goiana Que deu um espetáculo Bonito Enchendo o Serra Dourada Começa a deixar as dependências Do magnífico estádio Dando uma lição de civilidade Não criou nenhum problema Olha o Nélio Quem sabe agora Nélio Capricha Cruzou no meio Nas mãos do goleiro Eduardo Agora já estamos nos acréscimos Meio minuto além da hora Rubens Carlos Vai fazer o levantamento Procurou Túlio Sobe na cabeçada Corta Rogério Mas tem falta De Túlio em cima de Rogério Vai terminar o jogo No Serra Dourada O Flamengo é o campeão Do Brasil Mantendo 0 a 0 Contra a equipe do Goiás A bela equipe de futebol Que apresentou o Goiás Flamengo é campeão invicto E é campeão invicto o Flamengo Dez jogos Seis vitórias E será o quarto empate Vinte gols a favor E cinco contra Gaúcho Um dos artilheiros da competição Com cinco gols Ao lado de Túlio do Goiás E Aguinaldo também do Goiás Aí o Flamengo Zinho Toca na ponta Piá Zinho tem pedido Ele prendeu Foi inteligente Voltou Marquinhos Widemar perdeu Júnior Batata Ailton Vitor Hugo Renato E a torcida do Flamengo Grita olé Ailton E o Neutinho deu um soco Na cara do Renato Deu um soco Na cara do Renato Quando tem uma falta Anotada De Jorge Batata Em cima do Ailton E o Renato Continua aí Você está vendo No detalhe Levou um soco Na boca E o Neutinho Tem que pular Porque ele é bem pequenininho É petulante Vamos ver se vai ter troco Pois é Isso que eu ia dizer Tem que cuidar agora Que o Renato Vai pro troco Júnior Aí está o Nélio Fez o giro Já foi desarmado O Wallace Foi puxado O Renato O Renato vai atrás Do Neutinho Vamos ver Ó Cercando ele Um minuto e meio Além da hora Terminou O Mengo Ganha mais um título O campeão Renato Renato Flamengo Campeão Bocagem Renato sendo abraçado Por Flamengo Renato Sendo abraçado Por todos os dirigentes Do Flamengo O poderoso chefão Vai pra casa Além do troféu De campeão O Soto Recebe o Soto No rosto No final E ele fala desse título A gente está de parabéns Todo mundo Todo mundo lutou Todo mundo brigou Apenas um covarde Que veio correndo Agora no final Como eu sei Para o Nacion Isso é assim Quando o giro está olhando Depois foge Esse título prometido Depois do jogo Contra o Grêmio Para o Jair Pereira E para o presidente Entendeu? Está aí o Renato Bastante aborrecido E os jogadores Do Flamengo Vão partindo Para uma volta olímpica Ainda sem taça O Jair Pereira Não está no campo Cláudio Café A comissão técnica Toda por aqui O Bocage Gilberto Cardoso Filho Abraixando o Renato E ganhando dele A camisa nessa final Pois não Raul? O time do Flamengo Está lá Em frente à torcida dela Em frente à torcida dele Agradecendo o apoio que teve Um belo jogo Uma bela atuação Do Flamengo Uma bela atuação Do Goiás A minha nota 10 É para o goleiro Zé Carlos Para o zagueiro Richard E a nota 0 Para o Niltinho Agrediu Eu não sei como Agrediu Covardemente o Renato O Renato quis partir Para o troco Não deu Chega aqui Então no Zé Carlos O destaque do jogo Como é que ele analisa Essa partida Você que sem dúvida alguma Garantiu esse empate E o título do Flamengo Foi um jogo bastante tenso Se você for olhar também Para o seu pé Vai ver que a grama está alta O time sentiu isso E eles fizeram tudo Para tentar tirar A nossa vantagem O time sabe resistir E essa vitória aí É o Gilberto Pelo seu trabalho E que seja reconhecido Um presidente Que também pode ser E foi campeão O trabalho foi feito Para ele também Você dedica essa vitória A alguém Você falou no Gilberto Alguém mais em especial Eu como eu Fui também um dos criticados Ele bastante também A gente dedica esse título Não só nossos familiares Como também ao Gilberto Cardoso Que também nos ajudou bastante O Flamengo agora esquece O campeonato brasileiro Ou parte para o campeonato brasileiro Tentando ainda uma nova conquista Não, vamos continuar o trabalho Vamos tentar a classificação Na outra fase também Tá aí Januário Agora o Zé Carlos Recebendo o abraço do Zinho É a festa do Flamengo No Serra Dourada Por tentação do repórter Sérgio de Bocagem Na festa do Flamengo No gramado No Serra Dourada A nota 10 Já foi dada pelo Raul Quadros A nota 0 também E o jogo Que nota merece Eu dou nota 10 Para esse jogo O Flamengo Veio para jogar Com o regulamento Debaixo do braço Soube jogar Soube jogar Com o regulamento Embaixo do braço E o Goiás também O Goiás sabia Que se não ganhasse Que se não ganhassem O 3 e 2 gols Não chegava A lugar de 1 Como não chegou Mas pelo menos tentou Batalhou E por isso Que o Zé Carlos Levou nota 10 Que o Goiás Foi um belo time em campo É um belo time E honrou O título Que o Flamengo Ganhou aqui Hoje no Serra Dourada Parabéns ao Goiás Parabéns ao Flamengo Comentário final De Raul Quadros Analisando A vitória final Do Flamengo Mas o empate De 0 a 0 Contra a equipe Do Goiás Hoje à noite Com chuva e tudo Aqui no Serra Dourada Que você acompanhou Pela TVE Canal 2 Rio de Janeiro TVE de Porto Alegre TVE de Santa Catarina TVE de Curitiba TVE de Campo Grande No Mato Grosso do Sul TVE de Minas Empera Horizonte RTA de Sergipe TVE da Bahia TVE de Maceió TVE de Recife TVE de Natal TVE de Fortaleza TVE de Cultura De Teresina TVE de Pio 12 De Juiz de Fora E Minas Gerais TVE de São Luís Do Maranhão TVE de Imperatriz Do Maranhão TVE de Cultura TVE de Manaus TVE de Rio Verde De Rio Verde E Goiás TVE Brasil Central De Goiânia Em nome de todos Estamos abraçando Com muito carinho A torcida brasileira Parabéns Flamengo TVE Uma emissora Da fundação Roquete Pinto E aí